Boa noite. Agradecer a presença de todos vocês. O nosso último sem debate do ano, embora haja na programação um filme marcado para dezembro, mas em virtude da reforma marcada por esse FDATO, ele foi cancelado e nós só voltaremos em abril. Sabe? Vamos ver se eu organizo um debate em outro lugar, aviso vocês. Muito bem. Quer chamar os nossos debatedores de hoje? Bom, o Yuri Teixeira, nosso debate do ano, ok. Especialista em desenvolvimento de produtos audiovisuais, eventos, cursos relacionados à área. Trabalhou na BBC, TV Cultura, NET e Globosat. E desenvolveu projetos para o Novo Abril, Sony Pictures, TV Brasil, EBC, Belas Artes e Senac, entre outros. Atualmente, é avaliador de editais da STC. E programas culturais, nosso conhecido debatedor com frequência e mundo solicitado. E a nossa debatedora, Evelyn Kuczynski. Kuczynski. Médica, pediatra, pelos outros problemas de pediatria, e psiquiatra, pelas sombras de psiquiatria. Área de atuação principal, infância e adolescência. Aprimoramento em direção comportamental cognitiva. Doutorado pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade da Bessandra Uça. Fica à vontade, ok. Eu vou passar a palavra primeiro para ele, que já vem com mais frequência, ok. E aí você fica à vontade depois. Yuri. Fica à vontade. É, você já tem mais. Ceda, Cera, já pode depois ficar mais à vontade. O não-doutor vai começar falando hoje. O não-doutor vai começar falando. Então, boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite de novo, doutor. Agradeço demais estar aqui, poder debater esse filme. Porque tem muita coisa, nosso filme, ele suscita muitas, muitas discussões. Eu até consegui anotar mais coisas do que eu imaginava que ia anotar. Hoje, são duas páginas aqui de anotações. Sendo que já é a segunda vez que eu vejo esse filme. Então, a primeira vez que eu assisti foi no Festival Vale Luxe de Cinema, que costuma trazer, eles fixam um número em 20 títulos. Eles trazem 20 títulos do cinema novo, atual, contemporâneo, francês. Então, é um patrocínio da Vale Luxe, faz isso há muitos anos. E é uma oportunidade de a gente ver esse tipo de filme, que é um filme contemporâneo. Esse filme é de 2016, é um filme muito recente. Com temas interessantes. Um filme que tem uma... Ele é acessível, ele não é um filme difícil, não é um filme em cabeça. Então, ele é um filme, apesar de ser um assunto pesado, apesar de ser um assunto que tem uma linguagem clássica de cinema. Então, por que eu estou falando do festival? Porque é um filme que ele está, desde que ele foi lançado, ele está ausente dos grandes canais. Ele não está na programação do TVC, ele não está na programação do HBO, não está nos canais de filmes pagos. Ele é o único canal por assinatura, que ele passou por um canal curtas. Que é um canal já super específico, de nicho, de filme e arte. Então, assim, ele é considerado um filme arte, quando, na verdade, é um filme que deveria ser muito assistido. Ele traz muitos assuntos para a gente conversar. E eu fico honrado de estar nessa mesa, falando sobre esse filme, até pela própria temática dele. Ele traz muito aquele... um conflito... Me avisa se estiver meio incômodo aí para ouvir, tá? Eu vou tentar falar um pouco mais... como é que está agora? Está bom? Está ótimo. Então, vale dizer que é uma produção grande, é uma produção que teria tudo para estar circulando em canais comerciais. Mas ele tem aquela coisa, acaba virando um filme de nicho, um filme tão necessário. Ele debate a questão dos limites do ser humano no cenário de guerra. Ele tem muita política. Ele tem muito a relação do confronto do mundo masculino com as questões da opressão da mulher, independente de estar num convento ou não. Ele questionou muito a autoridade. Porque, se a gente perceber bem, a irmã Maria, ela tem umas qualidades de liderança ali até melhores do que a da Mária Superiora. Porque ela é muito mais pragmática, apesar de ser uma pessoa que questiona a fé. Então, talvez para a igreja não seja considerada uma boa líder, por isso que ela não é a Mária Superiora. Mas, assim, ela tem qualidades de liderar, de se envolver com as pessoas que estão ali com ela. Que ela, como ser humano, ela é um ser humano, eu acredito, assim, na minha visão, que é um ser humano mais evoluído até, que é a própria Mária Superiora. A Mária Superiora é um papel também interessante, é um desafio muito grande. A atriz, a Agatha, que faz a Mária Superiora, as duas se chamam Agatha, as duas atrizes, ela brigou por esse papel, ela ficou sabendo desse projeto, não sei se vocês conhecem essa história, mas ela queria muito fazer a Mária Superiora, e a diretora, a Anne, eu tive que anotar que eu soube o nome dela, Anne Forteim, ela fazia coisas mais leves antes. Ela tem um filme dela, Coco antes de Chanel, muito interessante, uma comédia leve e tal, dividida por ela, tem uma mão muito leve para dirigir. E aqui ela trabalha de uma maneira mais clássica, mais pesada, mais sutil também. Ela é pesada no sentido não apelativo, é pesada no sentido da seriedade que o tema exige. Mas o interessante é que a atriz que faz a Mária Superiora brigou por esse papel. Ela queria fazer esse papel, achava uma personagem muito rica, ela queria passar aquelas nuances do drama de consciência da Mária Superiora e tudo. e a Anne disse, não, você faz muito papel de mulher sensual, de personagem feminina, você não combina muito com esse papel. E aí conta, consta, né, conta a lenda que ela disse para... Na verdade é a própria diretora, a Anne mesmo, que confessou isso na entrevista, né. Então ela disse assim, então ela virou para mim e me disse, me deu um puxão de orelha, na verdade. Ela disse, e se eu usasse um véu durante o filme todo, né? Quer dizer, se eu precisasse, se eu escondesse um pouco nessas características que você acha que não me faz uma boa matriz indicada para o papel, se eu ficasse de véu o filme todo? Ela disse, poxa, realmente, né, então... Ela deu o recado e ganhou o papel e fez muito bem o papel, né. Ela passa muito essa questão, ela parece energítimo o arrependimento dela, apesar de ser um arrependimento que chega meio tarde demais, né. Até ali, três vidas já tinham sido, né, fatalmente afetadas pelas decisões dela, né. E, a não ser, claro, que a gente acredite muito na Divina Providência, a gente acha que duas vidas não, porque duas vidas se deram bem, os bebês foram resgatados por alguém, porque a Divina Providência ajudou. Então, assim, tem um debate muito interessante, e se a gente parar para pensar que essas regras, que, se a gente pensar bem, são regras... São regras quase estúpidas, né, da igreja, ou que é conceitas por homens, né, uma instituição liderada por homens, né. E a gente percebe, uma coisa que eu acho muito interessante do desenvolvimento dos personagens, e aí volta, assim, o talento da diretora, que, por sorte, é co-roteirista também. Tem duas roteiristas no filme, e ela não é roteirista. Então, ela assina o filme duplamente, né. Ela consegue passar essa emoção, o drama das situações, sem precisar apelar. Tem vários trechos ali que, se fosse um filme hollywoodiano, entraria uma trilha para forçar a gente a chorar, né, para forçar a gente a sentir aquela emoção. Ela não bota trilha desnecessária. Tem três momentos ali em que entra uma trilha incidental. Então, assim, ela é muito econômica, ela se baseia muito nos diálogos, na interação, nas relações humanas, para nos passar ali os conflitos dos personagens. Então, ela é, assim, palmas para ela por fazer esse projeto, sendo que ela vem de uma carreira que não só o Coco Chanel, mas os filmes anteriores dela são filmes com uma outra pegada. Então, ela mostrou ali que ela consegue desenvolver atores e tal. Então, o interessante da riqueza dos personagens, e que ela consegue passar isso, por exemplo, na primeira cena forte ali da Maria, a gente vê a Maria dando aquela olhadinha para cima, justo aquela que questiona a própria fé, né. No momento em que nasce a criança e está tudo bem com a criança, tem uma jogada muito sutil ali dentro, que ela dá uma olhadinha para o céu, né, como, né, agradecendo, pô, deu certo, nasceu, né, ela estava na torcida ali, e até aquele momento ela é uma pessoa que está seguindo as regras, ela vai questionando a fé e as regras ao longo, né, dos enrolados acontecimentos. Ela está ali torcendo para a coisa dar certo, né. Então, é... Eu lembro que eu li uma crítica na época que o filme foi lançado, eu li várias críticas na época, então eu não sei atribuir exatamente qual dos veículos que eu vi uma crítica. que, assim, ó, visivelmente o crítico estava com um pouco de ranço, ele queria achar alguma coisa para falar mal do filme. Então ele achou, assim, ele, ah, não vou dar spoiler, mas tem um personagem que é totalmente dispensável, porque parece que a única função dele é ser um alívio cômico. Eu pensei assim, não tem alívio cômico, não tem um personagem... Seria aquela irmã que está ali contente com a gravidez, que dá risada, aquela cena é fundamental, né, porque, pô, estou aqui curtindo o momento, eu não posso rir na frente da madre superior. Será que é o médico? O médico é um personagem fundamental, não vai tirar ele da história, né. Inclusive, ele é fundamental até pelas idiosincrasias dele com o personagem, né. A gente percebe que ele estabelece uma relação ali com a Matilde, que é uma relação de superioridade o tempo todo, né. Em nenhum momento ele se coloca no nível dela. até tem aquele diálogo que ele fala, inclusive pessoas mais qualificadas que você, tomariam decisões diferentes, né. Como a gente já conhece o personagem, a gente sabe que ele não disse isso de graça, né. Então, ele faz questão de lembrar que ele é o chefe, que ele é o homem, né. Ele, no diálogo deles no bar, ele acha, né, ele é, pô, como assim você não é uma pessoa encantada comigo, né. Ele tem uma autoestima, assim, que... O que eles fizeram é até a autoestima toda. Não queria não, porque a autoestima faz a gente falar muita bobagem, né. Então, assim, é... Ele se coloca nessa situação sempre de... Ele faz questão de estar no pedestal, né, do médico e ela, você é a enfermeira, né. Então, é um filme muito sutil para construir essa relação. Porque, ao mesmo tempo, ele não é um vilão, ele não é um monstro. Ele tem essas idiosincrasias, né, que todos nós temos e que coloca muito bem. É a sensibilidade da roteirista, né, e diretora para colocar essas situações. Para a gente ver que ele é um cara humano, é muito parecido com todo mundo que a gente conhece, muito parecido com a gente em determinadas situações. Ou a gente antes de crescer, evoluir, aprender um pouquinho. Então, é... Como é que eu estou de tempo aí, doutor? Estou sem... Estou sem relógio. Então, já estou, né, já estou... Estou chegando. A gente vai ter mais o que falar, então. Mas acho interessante essa questão de construir cada personagem, tem um personagem que está ali de graça. Então, eu... Eu acabo... Eu contestei essa crítica com essa questão. Não tem personagem dispensado ali na história. E vale lembrar que é baseado em uma história real. Então, essa... Essa enfermeira existiu, se chamava Madeleine, é uma pessoa real, é baseada em histórias que ela contou mesmo. Mas espero que a gente volte em outros pontos aí ao longo da nossa conversa. Obrigado. Boa noite a todos. Queria agradecer ao doutor Wimmer pelo convite. E agradecer ao doutor Arthur Kaufman pela confusão, porque se ele não tivesse se confundido, porque era ele que deveria estar aqui, seria uma mesa apenas masculina falando sobre um filme sobre mulheres. E eu acho que isso ia ser mais uma injustiça contra o nosso sexo. Mas, no final, ele conseguiu aparecer aqui. E, para mim, também é um filme que é importante, porque eu sou filha de polonês. Então, esse tipo de história é uma das muitas histórias que as pessoas podem ficar chocadas, mas, como eu cresci ouvindo o meu pai falar desse tipo de situações absurdas que aconteciam durante a guerra, então, para mim, também tem esse toque pessoal. Eu lembrei, enquanto o colega estava falando, que não existe providência quando o inverno é de menos 20 graus com sensação térmica de menos 40. Não existe providência divina. Você fica exposto a extremos e situações que não permitem pensar que existe uma possibilidade de um milagre. Como o Yuri já falou, na verdade, essa história é uma história fictícia, mas baseada em fatos que, de fato, foram relatados. Então, na verdade, a autora de um diário, que é a base dessa história, é uma médica que morreu em 1946 num acidente na Polônia, uma francesa, que, inclusive, chegou a chefiar hospitais. Claro que a gente tem que lembrar que, nessa época, eram hospitais, o que tinha sobrado do território eram hospitais muito improvisados, basicamente hospitais de campanha. E ela veio, de fato, para ser um dos personagens do grupo da Cruz Vermelha que estava resgatando os conterrâneos, os feridos, enfim, e repatriando. E ela fez esse diário e o sobrinho dela, de posse do diário, achou que a história era interessante e foi quem acabou trazendo a história a público. Depois, hoje em dia, mais gente escreveu sobre ela, até por conta do sucesso que a história, o vulto que a história tomou. Mas tem relatos textuais dela no diário, dela falando. Enfim, vou citar aqui, como eu me lembro, eu estive num convento, questão dos estupros. Se fossem os alemães, na verdade, os nazistas, havia situação de violência, mas essa situação de violência era mais velada. Fosse contra os poloneses, fosse contra os judeus do gueto ou dos campos de concentração, porque havia a questão ideológica. Então, assim, como que você vai correr o risco de gerar um bebê mestiço, um bebê com sangue judeu. Então, para os alemães, isso era, pelo menos para as chefias, dentro da hierarquia, isso era absolutamente proibido. Coisa que não existia entre os russos, porque a gente tem que lembrar que os estupros de guerra existem desde o citado na Bíblia. Eu tinha preparado um PowerPoint. Aí, assim, às vésperas da gente vir falar, eu descubro que a gente tem 10 minutos. Aí eu olhei para o pendrive e falei, deixei, falei, mas eu tinha citações, citações bíblicas. Mesmo nessa região, a gente tem que lembrar que uma boa parte da população, principalmente russa e ucraniana, tem traços, que a gente fala, quando a gente falava a descrição da doença, do mongolismo, da síndrome de Down, então, assim, a inclinação mongólica fica nesse povo eslavo por causa dos estupros associados às invasões dos tártaros, dos mongóis. Eu tenho, tinha, porque já são falecidas, tinha duas tias que tinham os olhos puxados, então, assim, uma boa parte da população acaba nessas gerações posteriores carregando o sangue desses estupros anteriores. A gente tem que lembrar, bom, desde as lutas entre os muçulmanos e as invasões na região dos Balcãs, a gente tem que lembrar dos estupros em massa durante o genocídio armênio, então, assim, isso é parte da história, e eu lembrei, porque há pouco tempo eu tinha publicado isso no Instagram, e, só um minutinho, tem um texto que é de um ganhador do Nobel da Paz do ano passado, que houve uma confusão, houve um escândalo, e aí quem havia sido nomeado acabou perdendo o posto, e aí uma mulher de origem muçulmana, e esse, se não me engano, congolês, estou procurando ele aqui, eu tinha deixado, ah, está aqui, o doutor Denis Mukwege, que em conjunto com o Nádia Murad, recebeu o Nobel da Paz de 2018, ele é um médico ginecologista, pastor pentecostal e ativista congolês, célebre pela ação humanitária, na República Democrática do Congo, onde ele gera um hospital, ele se especializou nisso, a gente está falando do momento atual, ele se especializou em tratar de mulheres que foram violadas por milícias de guerra, e se tornou um dos maiores especialistas na reparação e tratamento dos danos físicos provocados pelas violações. Ele tratou mais de 21 mil mulheres durante os 12 anos da guerra no Congo, chegando a fazer mais de 10 cirurgias por dia em turnos de trabalho de mais de 18 horas, e aí ele fala, todos esperam que eu diga que o número de estupros caiu, mas não, enquanto houver um estado que continua permitindo estupros, nada vai mudar. O que é mais chocante é que, de uns anos para cá, o número de crianças agredidas tem crescido constantemente, e isso inclui ataques a bebês. Há relatos de quando acabou a guerra, que os nazistas perderam a batalha, a guerra, eles tinham estatística do número de mulheres que haviam sido violadas pela tropa russa que invadiu e começou a conquistar o território, porque a Polônia, eu costumo brincar, que só muda a cerca, tem sempre alguém invadindo, então, se não era para os poloneses, se não eram os alemães, eram os russos, e assim seguia. E eles falam de uma estatística, os alemães, de mulheres de 3 anos a 96 anos sendo estupradas, com histórico de estupro. Então, isso... E continua existindo, porque, ah, mas o filme se baseia na década de 40. Aqui na década de 40, a gente continua em pleno... Hoje, eu vi no jornal que em Osasco, uma menina foi estuprada dentro da escola e, inclusive, teve que ser transferida de Osasco aqui para o Pérola Bay, então, aqui do lado da Associação Paulista de Medicina, por causa da gravidade das lesões. Ela está estável, mas chegou a precisar de cirurgias. Então, isso continua e, como diz o médico aqui, enquanto houver um Estado que continua permitindo estupro, não vai mudar nada. E ele conclui, é o resultado do desaparecimento da justiça nessa região, no caso, ele está falando do Congo. Quando a impunidade é total, o homem não tem limites. Isso quer dizer que a violência sexual deixa o fronte da guerra e se dissemina na sociedade como uma metástase. É uma geração perdida. E aí, a gente tem que pensar, voltando para o filme, o tempo todo, as principais figuras dentro do filme são mulheres. E, no entanto, quando você vai ver a citação do elenco, aparece o médico judeu e aí eu paro para pensar, porque, assim, como eu vim a falar desse filme, e era um filme que para mim era importante por todas essas razões que eu disse para vocês, eu assisti a primeira vez, olhei a citação do elenco e falei, mas espera aí, esse médico, tudo bem, ele é o principal homem que aparece, mas ele não é tão, ele é um contraponto. Aliás, ele só tem um papel maior no terço final do filme porque essa mulher convida ele a participar do segredo. Mas ele não fazia parte. No entanto, ele é citado. Em detrimento de uma das ágatas que não é citada. ela é tratada dentro do trabalho como uma retardada que, enfim, a gente precisa de todo mundo, que nós estamos em guerra, mas, assim, você não sabe o que fazer, vai dormir e, supondo que, se ela não está dormindo à noite, é porque ela está de coisa com alguém ou está indo em alguma reunião comunista porque ele descobriu que ela tinha uma veia comunista na família. Então, o tempo todo, ela é destratada pelo superior e, mais uma vez, ela consegue perceber e ter uma visão diferente do que está acontecendo dentro do convento, porque, no começo, isso é uma estranheza completamente caótica para ela no dia em que ela é violentada, porque ela é violentada, não precisa ter o estupro para ser violentada e ela participa da mesma maneira, que é a grande característica dessas situações. Se você não está sendo ameaçado pelo homem que está te estuprando a se calar porque, se não, vai matar sua mãe, etc, 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 você tem que se calar porque, se não, você vai abrir o segredo de todas essas mulheres que, apesar de violentadas, vão ser consideradas culpadas apenas pelo fato de que são mulheres ou porque engravidaram. e ela, quando se dá conta, quando ela passa por essa situação, ela não tenta voltar para o quartel ou para o hospital de campanha. E ela não entendeu nada do que o Russo falou. Ela volta para o convento porque ela finalmente consegue se identificar e ela consegue perceber com quais emoções aquelas mulheres estão tendo que lidar. Acho que eu já estrapolhi o tempo. Eu não quero ser beneficiada só porque é um filme de mulheres. O que mais? Então, assim, se eu fosse destacar o que me chamou mais a atenção no filme, primeiro, essa condição do feminino que a gente pode dizer é um filme da década de 40, se a história se passa na década de 40, mas não é um filme da década de 40. Acho que qualquer pessoa, às vezes, não nessa primeira olhada para a história, mas se tiver a oportunidade de ver outras vezes, eu mesma fiquei assistindo porque tinha no Netflix, então eu falei, não, deixa eu aproveitar porque você não encontra a DVD para assistir. Essa condição do feminino de ser vilipendiada, de ser menosprezada, de ser em uma posição de humilhação, segundo a questão do estupro, que eu já falei muito, e principalmente a questão do segredo, que acaba sendo uma exigência, que se não é uma exigência porque você não quer contar e que a sua tribo ou o seu grupo ou o seu povo se envolva numa nova guerra, um novo combate porque você foi violada, existem os segredos intrafamiliares, que a gente, boa parte aqui, que eu imagino que é médica, a gente sabe que a maioria dos estupros não são o estranho que veio e invadiu a nossa casa, invadiu a nossa harmonia, invadiu a nossa família. A maioria dos estupros, não esses de guerra que a gente está falando aqui no filme, os estupros acontecem dentro de casa. e muitas dessas meninas, dessas moças, elas se mantêm caladas, inclusive porque elas carregam consigo a responsabilidade de manter a harmonia familiar. Quando não houve, do familiar, da mãe, enfim, da mulher a quem ela procura para contar, que ela está mentindo. Então, e esse segredo, quem escreve sobre isso, fala que esse segredo é uma das principais causas das feridas psicológicas que depois persistem por décadas. Por quê? Eu vou dar um feedback da minha, enfim, da especialização que eu fiz. Uma das maneiras de abordar transtorno de estresse postraumático, dentro da terapia cognitivo-comportamental, é estimular o paciente a fazer seu relato e, a partir desse relato que seja escrito, seja gravado, e fazendo correções, como se estivesse fazendo um rascunho numa redação, mas, da mesma forma, à medida que você vai repetindo essa história, é como se, eu vou fazer uma comparação horrorosa, mas acho que dá bem para ter uma ideia, apesar dela ser simplória. A primeira vez que eu assisti um filme de terror, eu não consegui pegar no sono à noite de tanto medo das cenas que me enxocaram. Até que, depois de várias reprises, porque a gente tinha isso antigamente, depois de várias reprises, tem uma hora que você está na sessão da tarde, o pessoal da censura já desencarnou da violência, já acha que, ah, não, sei lá, a hora do pesadelo, qualquer uma dessas porcarias que passam, você está sentado à tarde e fala, ah, não, agora é a hora que o cara vai aparecer com machado atrás da porta, ah, que chato. e aí, o que acontece? Você não consegue, sim, porque é isso que a gente faz, né? Você não consegue mais ter aquele terror, você vai ter aquela ferida, mas você não vai mais ter aquele terror, porque de alguma forma repetir, repetir, e ter quem te ouça repetindo, acaba amainhando a dor, ainda que a ferida esteja lá. muito bem. Vou fazer uns dez comentários do filme, mas falar um pouquinho sobre a questão do estupro. Na Alemanha, as estatísticas falam em dois milhões de mulheres estupradas do pós-guerra, a média de idade é dezessete anos, desde os três aos noventa e seis, a média de estupro eram doze vezes, muitas vezes em público, na frente de uma liga, etc., e às vezes por dez soldados. Os soldados daquela época eram pesquisadoras com pesquisa, etc., e era uma questão de política de Estado. Muito importante isso era para... Isso, infelizmente, não acabou ali. Na Guerra do Kosovo, dos anos 92 a 95, na pós, etc., havia a política de Estado também de estuprar as mulheres, que era para fazer uma perversão no corpo, na mente e na genética. Na genética. E... Isso era estimulado. E o pior, é ruim, é péssimo ser estuprada pelo inimigo que não sabe o que é lá. Mas não é o que nós debatemos aqui, que eu não estou lembrando o nome, eu estou tentando lembrar o nome, que se passa, começa numa plataforma de petróleo, a moça trabalha lá, conhece o cara, se envolve, ela não quer... Silêncio... Vida secreta das palavras. Exatamente, vida secreta das palavras. Lá mostra que o estupro não era só feito pelo inimigo, as forças do próprio exército estupravam as mulheres do próprio país. quer dizer, quer dizer, é muito violento. É muito violento. E as estatísticas sobre essa época são terríveis, são terríveis, as informações são assim, altamente augustantes, e aqui, 92 ou 95. E existe ainda, predominante, em muitos lugares do mundo e aqui, efetivamente. Então, é um assunto para se pensar muito, inclusive na questão da evocação para a submissão, a educação para não falar o que pensa, a educação para o segredo, para aceitar o escondido, é preciso que as pessoas sejam as crianças e não sejam estimuladas a não ir atrás de segredo e nem de coisas escondidas. Isso é importante. Outra coisa que a Evelyn falou no fim aqui, que na hora até me arrependi de dar uns 3 minutos a mais, porque depois ela falou o que eu ia falar, mas tudo bem. Mas é o seguinte, é a questão do silêncio, que é mais violento ainda, agora eu devo risada, mas é uma coisa gravíssima, é quando a filha conta para a mãe o que está acontecendo e a mãe não acredita. Aí eu já ouvi de pacientes e mencionei, olha, eu tinha ódio do namorado da minha mãe, mas fiquei com mais ódio da minha mãe. e outra vez ouviu da pessoa assim, e minha mãe fingia que não sabia que acontecia. Então, eu quero colocar que tem coisa que é ruim, tem coisa que é pior ainda. Então, a gente está mexendo com um assunto que realmente é altamente angustiante e a gente precisa trabalhar muito com a questão da educação por silêncio, a educação você acredita. Voltando para o filme, a irmã Maria, que deu a impressão que ela duvidava da fé, como ele falou, na verdade, eu acho que ela era a única que tinha a fé ali. Que ela falou, eu vou fazer minha fé de forma diferente, não vou seguir o caminho da igreja. e Deus não me ajudava. Ela peitou a situação de sair do convento e foi viver a vida dela. Então, ela tinha um resquício de self, ou seja, a família e o passado dela não foi suficientemente competente para destruí-la. Sobrou um pouquinho. Já as outras coisas, se a gente olhar, estamos fazendo um corte do filme aqui, do que passa, mas eu pensar, o que aconteceu com essas mulheres para chegarem lá e aceitarem viver aquela vida que já é uma violência contra o lado humano das pessoas, mesmo não havendo tudo o que aconteceu na história nossa aqui. Qual é o passado delas, da família delas, do pai, da mãe, que chegou àquela condição de preferir viver no isolamento, sem direitos? e é interessante essa uma separação da fé aqui, tem pessoas que têm fé como uma coisa decorada, eu tenho fé, tenho que ter fé, tenho que ter fé, e outras têm fé de verdade. Então, muitas vezes se confunde fé com religião. Fé é uma coisa, religião é outra coisa. Eu vejo muito mais gente com fé fora de religião do que gente com fé na religião, embora as pessoas acreditam que têm uma fé. Ficou pedindo todo dia, Deus me dai fé, Deus dai-me fé, Deus dai-me fé, Deus dai-me fé, Deus dai-me fé. E outras têm fé, acreditam, ousam, arriscam, essa aqui fez isso. Então, esse é um ponto importante que o filme nos leva e também para refletir sobre a questão dos conflitos, quer dizer, o conflito da médica que ela é comunista e vê os comunistas estuprando. ela é ateia, não acredita em Deus e de repente ela está em uma situação que ela fala, e aí, Deus nessa história, como que é? Aí você vê a amada superior que representa a igreja, representa a fé e o conflito dela aí para preservar a instituição, preservar na crença dela que as mulheres se saírem dali vão morrer, não tem saída, etc. E que é capaz de matar as crianças acreditando e que está entregando na mão da providência. esse conflito nas pessoas o tempo todo. O conflito que surge na nossa Ana Matilde quando ela atende a Freire e fala não, você não é francesa, não posso te atender. Aquilo de cumprir a norma e quebrar a norma. Então, o filme explora muito o conflito das pessoas e para a gente refletir sobre a questão dos nossos próprios conflitos e obedecer as regras ou se submeter a elas e rever que regras nós temos que obedecer. O conflito também entre o sofrimento individual, quer dizer, a dor da pessoa e a questão do coletivo. Então, a Madre Soberora tinha, às vezes, que preservar o coletivo às custas da negação da dor individual. É um conflito muito forte para ela. Ela é torturada por isso. Quantas pessoas são torturadas pela vergonha. A freira que sente culpa de ter sido estuprada ou sente vergonha de ser estuprada, que nega o próprio corpo como se não possa ser tocada, não possa ser vista. Quando tem uma educação anterior que nega a essência do ser humano. Então, esses conflitos o filme permite que a gente reflita bastante sobre essa questão. voltamos para encerrar aqui num texto muito interessante do... eu esqueci agora do... eu esqueci agora o nome do autor e o nome do texto, mas ele fala sobre a questão dos judeus quando há uma mudança na ordem. Há uma imoral. Há uma imoral. Mildon Conder. Mildon Conder, exatamente. Ponder, né? E um texto maravilhoso em que ele cita ali uma mudança na regra da questão do judáquio de herança genética em que o do coloca a nacionalidade no útero, não no esperma. essa é uma sabedoria muito interessante. É isso por enquanto. vamos abrir os debates aí e eu conto vocês... aqui o microfone, por favor, aqui embaixo. Aqui, aqui embaixo. eu só me lembrei durante o filme contemporaneamente das freiras, da diretora e Hitler e os funcionários, soldados da Gestapo que seguiram a regra, um trabalho da Arendt, Hannah Arendt, que estudou, entrevistou, não lembro o nome do oficial alemão, sobre a questão de cumprir as ordens. de cumprir então, ele simplesmente fazia todas as maldades porque era aquilo que tinha que ser feito. Nunca ele se questionou, pelo menos ele não diz que tenha se questionado se era correto ou não. E acho que também a gente pode fazer um paralelo com o tema que a gente está vivendo politicamente, que nem sempre o que é legal é moral. Em todas as leis, acho que em todos os países isso. E a gente querer cumprir a regra só porque está escrito na Constituição, eu acho que é um absurdo. Obrigada. Boa noite. Eu achei o filme interessante, apesar de ser um filme feminino, falou a colega. Apesar é difícil. Interessante também, viu, era uma médica ou uma enfermeira? A autora do diário é uma médica que morreu em 1946 num acidente ainda dentro do território da Polônia. Dependendo do lugar que o senhor vai procurar sobre o filme, tem sinopse que citam que é uma médica e que ela, inclusive, fala que ela estava em formação, mas que ela teve que abandonar porque começou a guerra era premente, então, ela acabou indo para a Cruz Vermelha, a personagem, e acaba participando da libertação dos feridos e depois acaba indo para lá. Mas, em alguns lugares, ela é citada como enfermeira e eu não vou nem ter diversado e dizer que isso já é uma opressão. O parto que ela faz, cesárea, ela faz, ela dá uma anestesia porque ela faz uma incisão e não se entende. que não era fanistil, que era incisão antiga porque fanistil é coisa moderna que se usa muito agora porque as meninas têm que continuar usando biquíni, então, você não faz aquela... É o procedimento todo. Eu acho que a personagem é médica. Eu acho que ela é médica. Eu, pelo menos, me projetei que ela era médica desde o primeiro dia que eu vi o filme. com base na personagem real, ela era uma médica como se fosse um médico residente, não é isso? Eu queria comentar para o Yuri também. Ela chefiou um hospital dentro da Polônia. A autora. A autora não era uma... A personagem disse que não conseguiu terminar os estudos porque começou a reconquista da França. Para o Yuri. eu achei a filmagem muito interna. Ambientes muito internos, muito pouco externos. De qualquer forma, além de a história ser contada, é no ambiente interno que as coisas estão acontecendo. Inclusive, o mundo externo é um mundo que a gente nota que é um mundo hostil. é um mundo onde as crianças podem ficar abandonadas mesmo que não tenha ninguém te atacando, uma criança pode ser abandonada. E o tema é escuro, o tema é escuro e só ficou claro o filme no fim. Quando acabou a guerra, as crianças estavam brincando, aí clareou. E o filme é pessimista no sentido que a gente... Ele dá também o recado de que mesmo as crianças elas já estão crescendo um pouco corrompidas porque elas cobram por informação. Quer dizer, as crianças já não são tão inocentes e o título original do filme se chama Os Inocentes. Não é Agnus Dey, Agnus Dey foi uma adaptação da distribuidora para o mercado internacional. Quer dizer, que até é uma sacada boa, não é um título ruim não, porque Agnus Dey é Cordeiro de Deus, ele remete a muitos dos conflitos do filme. A gente pode estar falando das freiras que estão ali no conflito dela para estar falando das crianças. Agnus Dey é um título feliz, mas não é o título original. O título original é Os Inocentes. Então... Ah, é Les Inocentes. Com E, exatamente, é plural feminino. Pode ser As Crianças também, como França. As crianças também. Mas eu acho que as freiras são as freiras, porque as crianças são uma mera passagem do filme. Mas lembrar só mais uma coisa mesmo, geralmente, quando a gente vê filme no Brasil, a tradução, se você entende a língua em que foi feito o título original, você se arrepia. Nesse filme, apesar dessa tradução, acabou sendo uma sacada que acabou ficando interessante. Por quê? Porque quando a gente fala do Agnus Dey, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a citação, quando você... Para quem aqui não é de missa, para quem aqui nunca frequentou o rito católico, normalmente, no processo, na fase do pão e do vinho representando o corpo e o sangue de Cristo, como que a frase que é citada é Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E aí, na sequência, a plateia da missa fala Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada, mas dizem uma sua palavra e serem salvos. E essa frase remete a um episódio da Bíblia em que um senhor de Cafarnaum vai procurar Jesus e diz para ele, eu estou com um servo que está muito doente e... de modo de dizer eu preciso de um milagre, eu vou citar aqui o texto do milagre. E aí ele fala, tá bom, eu vou ver o seu servo. E aí, esse homem de Cafarnaum que não é judeu vira para ele e fala, Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha casa. Diz uma só palavra e ele será salvo. E aí, ou seja, acaba sendo uma analogia da questão da fé que é citada o tempo todo no filme. E aí, Jesus fala, os homens de Israel, eu nunca encontrei ninguém em Israel que tivesse uma fé como esse, enfim, esse gentil. Então, o tempo todo, a gente está falando da questão da fé apesar de ser uma versão do título que não tinha nada a ver com a versão inicial. Bom, eu queria dizer primeiro que eu estou muito feliz de ter feito a confusão e a Evelyn ter vindo no meu lugar porque você está arrasando. Ele não vale porque ele foi banca da minha tese de doutorado. Então, vocês desconsiderem o que ele está falando. Ele está sendo muito gentil. Então, o exército mata e estupra e a igreja também mata. A igreja também mata. Não estou falando da religião, estou falando da instituição e da igreja que, embora o filme seja seja um convento, embora sejam feiras, a instituição é totalmente patriarcal. As regras desse convento são masculinas. E vocês não mencionaram, mas dá para fazer um paralelo tranquilo entre esses estupros e esses bebês que nascem e a pedofilia que também a igreja oculta. Ou seja, por isso que eu disse, não é religião, é a instituição em igreja, não tem defeitos, não tem tarados, não tem pedófilos, não tem ferreira grávida, não tem nada disso. E a própria madre superiora, ela prefere se deixar, olha, vou inventar um verbo, se deixar morrer por sífilis do que tomar penicilina, do que se tratar. Então, vejam como é que é isso na cabeça dela. Não tem importância. As crianças morrem, mas ninguém vai falar que teve freira grávida. E nos nossos casos de pedofilia, o Papa Francisco, o Papa Dutói, é que está conseguindo desenterrar isso. Desenterrar, publicar, e por isso também muita gente chama ele de Papa Comunista. E aí, ele sofre muita oposição por conta disso. Tem muita oposição por conta disso. É, porque ele prestigia pessoas divorciadas, prestigia gays, prestigia... Ele diz em entrevistas, eu prefiro um ateu que faz, que comete atos bons, comete a caridade, do que o cara que vai na igreja todo domingo e não prega nada do que houve lá. Ele falou isso. Um típico comunista que não foi o Deus acima de todos. mas eu lembro que quando ele foi, eu chamo de eleito porque não deixa de ser uma eleição, quando ele foi eleito e saiu, ah, que eu não sabe quem era, fulano de tal, argentino, não sei o quê, antes de começar, até dele decidir qual que é o seu nome dele e tudo, eu vi ele e falei assim, esse pessoal do Vaticano não sabe a entrega que eles compraram de colocar um argentino e é óbvio, eu rezo, se eu posso dizer assim, eu rezo para ele conseguir chegar ao final do mandato dele por morte natural, porque dizem que o João Paulo I dançou antes do tempo por outras vias que não as naturais. Mas ele não mora sozinho, ele mora com todo mundo, ele está mais seguro. Eu quero fazer uma elogia. Vou fazer uma preparação para recomendar um filme, fora esse aqui, Dois Papas, um filme sobre o encontro dos dois papas diálogos entre Papa Bento e Papa Francisco. Anthony Hawkins no papel do Papa Bento e Jonathan Pryce no papel do Papa Francisco. Vale a pena. Eu quero fazer uma elogia, doutora, sobre esse ponto de vista do estupro. E você dizer isso, é verdade? Que atualmente, quer dizer, nesse período, esses estupros acontecem por pessoas muito próximas à família. E que muitas vezes o adolescente, a mulher, ela realmente fica quieta para evitar um problema maior na família, porque senão começa a matar outro dentro. E a gente sabe que no Brasil isso acontece. Então, realmente, esse ponto de vista, olha, eu achei real e nós vivemos isso. Eu não sei quanto agora, mas se vive isso. A mulher realmente tem que muitas vezes carregar coisas e não falar por causa dessa visão masculina. eu acho que é só ver essa palhaçada que estava acontecendo, não sei se já acabou, porque eles chamavam de quarentena, essa palhaçada que estava acontecendo na porta do hospital Perola Baito, de gente parada ali, acampada, para ficar atormentando essas mulheres e a grande maioria, porque assim, hoje você pode cometer, eu ia falar estupro, cometer aborto legalmente porque houve um estupro, porque tem risco para a vida materna e existe já a jurisprudência para afetos anencefalos. Então, assim, só que a grande maioria, porque somos um país muito civilizado, a grande maioria que acaba sendo encaminhada para fazer esse tipo de procedimento no Perola Baito são as estupradas. E aí você imagina, eu imagino eu se estivesse indo para a porta do hospital, bom, eu ia ser presa e acabar tendo filho porque eu não ia poder fazer o aborto porque eu ia ser presa por lesão corporal com esse pessoal parado na porta. E assim, a coisa é tão absurda que ninguém não pode ter aborto e não pode ter aborto. Tem uma coisinha que ninguém, não, doutora, me desculpa, tem uma coisinha que ninguém, ninguém, cara, todas as vezes que a mulher, a igreja fala que a mulher tem que levar, vem o cara, diz que não pode ter aborto, mas ninguém procurou porque a mulher não foi lá e pegou e fez o filhinho sozinho, quer dizer, o membro que entrou nunca sai no jornal o nome dele. Então é sempre a mulher se afadotar, a mulher abandonou o filho, peraí, cadê o cara que fez? Então é um país tão machista que essa parte nunca sai em lugar nenhum, só sai a responsabilidade da mulher. E aí, eu quero chamar a atenção que eu notei que qualquer mulher que passa por um estupro ou uma situação dessa, sexual, que ela é impelida ou que ela se sente mal, ela fica marcada para o resto da vida. A gente sente isso. Então, eu sou feminista, olha, não gostei muito. Eu quero, só que eu vou fazer uma pequena parte da sua fala. Você falou, no Brasil, eu digo, no mundo, no mundo e o Brasil é um dos menos piores. Acho que você viajou mais que eu, realmente, quando a gente viaja, não pode perguntar como é que são as coisas por lá. Eu vou pegar nos outros países. Em alguns lugares, é absolutamente normal e a culpada é a mulher. Sempre é a mulher. É a mulher. Eu vou só te aqui, rapidinho aqui. Mônica Estela. Fátima Malinoli. Fátima. Fátima. Levanta. Aqui, ó. Edson Nunes. Edson Nunes. Edson Nunes. Odete. 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 Maria da Glória. Pereira Coutinho. Maria da Glória. Beleza. Pessoal, depois não tem vida. Eu vou aproveitar essa janela do tema, da questão. Porque quando a gente vê um filme como esse, é muito fácil de pensar só nos bárbaros, só o exército soviético que tem bárbaros que cometem esse tipo de coisa. Embora o Brasil ainda não esteja numa situação tão crítica em relação a outros países, eu me lembrei de um dado agora do IPEA, uma pesquisa de 2015, do IPEA, é recente, acredito que não tenha melhorado de nada. Até que eu tive acesso, a gente trabalhou com esses dados quando trabalham na SPC, não vou entrar em detalhes, é meio bastante, mas a gente entrou... E sim, temos alguns números lá que são de estarrecer. Um deles é a questão com relação à opinião pública, que no Brasil, 58% da população em geral acredita que quando a mulher sofre algum tipo de violência, ela fez alguma coisa para merecer aquilo, para chamar aquilo para ela. Então, assim, é muito alarmante. Apesar de a gente não ter números tão absurdos quanto países dos bárbaros lá longe, a gente tem essa questão da opinião pública, daquilo que as pessoas dizem, que as pessoas tiveram coragem de ser alguma pesquisa. Entendeu? Eu acho que alguma coisa... Então, de alguma maneira, a gente lá na pesquisa tinha nuances disso. Mas, assim, no geral, é de assustar, de ter um índice... Mais da metade da população é acreditar que a mulher fez alguma coisa para merecer, para chamar aquilo. Quer dizer, realmente, quem comete o ato fica no segundo plano para as pessoas. É assustador pensar dessa forma. Alô? Aqui. Alô? Aqui. Sua esquerda. Sua esquerda. Aqui em cima. Tudo bem? O filme, naturalmente, não fala sobre isso, nem tem a intenção de falar, mas apenas uma coincidência ou consequência. O povo polandês é muito católico, muito religioso. Não é à toa que temos um papo lá, teve um papo com o Raul Gautila, o João Paulo II, e, ironicamente, não sei, por coincidência, quer dizer, ele veio vingar essa invasão russa, quer dizer, porque ele foi um dos responsáveis pela queda do Morro de Berlim. E, justamente, ele trabalhou muito contra a teologia da libertação, que era mais das esquerdas, alinhada com... antes da revelação da, sei lá, antes de cair do Morro, havia, assim, uma simpatia pela Rússia, vamos dizer assim, pelo comunismo. Havia, assim, a intelectualidade e as próprias esquerdas, e, justamente, João Paulo II veio abafar esse movimento da teologia da libertação e, no caso aí do filme, essa dominação russa, ele realmente houve uma reação. Outra coisa é a questão da violência. a violência não tem sexo. A própria madre superior trata as novisas, as outras freiras, como a, assim, como a dominação, como a força militar mesmo. Quer dizer, com o olhar, ela se retira, se tal, quer dizer, uma obediência. Então, a gente vê que essas instituições, exército, igreja, elas fazem, de fato, uma lavagem cerebral e que a pessoa não pensa mais, ela apenas obedece. Então, a gente vê isso tanto no exército, nos invasores, quanto no próprio convento. O princípio é o mesmo. Ela vai no cerebral, dominação e obediência. Não tem sexo, não tem, sei lá, não tem pátria, isso é o sistema. É bem mais complexo, realmente, é isso? Eu não sei se as pessoas têm muita ideia, porque eu mesma não tinha antes de conhecer. Essa ideia de que a instituição tinha que ser preservada, dentro da Polônia, eu estive na Polônia em 2004. Fiz os circuitos mais turísticos, visitei a cidade que meu pai viveu depois dos 14 anos, depois que eles fugiram. e você vê na rua, isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás, você vê na rua, padres de batina, coisa que aqui no Brasil, eu não sei mais o que é uma batina, você só vê as roupas, as vestes compridas durante o rito da missa, porque senão, o padre, no máximo, você vê um crucifixo que está ali, você bate o olho, ou uma mulher com um traje mais, uma aparência mais simples, mais humilde, menos sem tentar estimular a própria estética, a própria beleza, tons neutros, tons claros, mas assim, você andava na rua, andava nas praças, sabe aquelas freiras da noviça voadora, lembra daquele programa da década de 60? Esse tipo de chapéu em pleno século XXI, isso mostra por que que diante daquela situação que o colega falou, um padre, enfim, um religioso, colonês, foi que isso, porque assim, vocês não acham que eles ficam só tomando chá com biscoitos e discutindo quem é o próximo que vai ficar lá correndo o risco de ser envenenado, tem a questão política e não foi à toa que um religioso de um país tão tradicional, tão conservador, ficou, se eu não me engano, 26 anos no poder, que foi outra situação, vocês não sabem, creio que vocês compraram de colocar um polonês no cargo, porque ele conseguiu, ele, o que os poloneses nunca conseguiam, ele conseguiu derrubar a ocupação e derrubar sempre na conversinha, apertando mãozinha, sinal da cruz, mas ele fazia o serviço dele. Mais ou menos como o Obama também, o Obama é um presidente simpático, civilizado, cavaleiro e tudo, mas também fez o trabalho dele. Para citar um exemplo meio... O Obama veio para o mundo dizer que tinham matado Osama Bin Laden daquele jeito que ele contou que mataram. Eu não sei como mataram, só sei que não foi daquele jeito. É a única certeza que eu tenho. Mas ele fez o trabalho dele também. Uma janela também que a senhora abriu que eu achei interessante é sobre essa questão da estrutura patriarcal e também do quanto a nossa personagem está envolvida naquilo. Tem outros trechos também que o médico deixa claro. Na cena que eles estão na cama, você está melhorando na cama. Ele não tem obrigação nenhuma de melhorar na cama. É ela que tem que... Então, até nessa até na cama ali não tem aquela relação de reciprocidade. Então, assim, tem todos os momentos que ele tem uma oportunidade de mostrar essa superioridade. Há um outro momento que também é chave para a história e também que ele já não estava de graça. Então, é um super trabalho da roteirista, da diretora. quando ele finalmente chega lá no convento que a janela que a senhora abriu falou que... Ele só foi lá porque ela levou. Ela está comandando a ação. Só que no diálogo lá no conflito com a madre superior que não quer aqui, não quer ele por lá, o que ele diz? Ah, nós podemos ir embora. Quer dizer, como assim? Ela não iria embora de qualquer jeito. Nós, porque ele vai decidir por ela também que nós podemos ir embora. Então, ele faz todo, qualquer momento ele faz questão de colocar essa relação entre eles. Fazendo um comentário, pelo amor de Deus, não me levem a mal, mas assim, inclusive a feminista já foi embora. Porque ela se nomeou feminista, por isso que eu estou chamando de feminista. Ela teve o que mereceu, porque eu, no lugar dela, um cara que me tratasse daquele jeito, na frente dos outros, não me levava para a cama. Mesmo que eu estivesse no meio do Polo Norte, não, preferia virar freira. Lembrando, ele não é um monstro, ele é uma pessoa que a gente conhece. Pessoal, só sempre que avaliar no contexto. Exatamente. O conteúdo, é uma pessoa que foi no contexto da época. Naquela época, a mulher não ligava para o sexo na cabeça dos homens. Sexo era coisa de homem. Naquela época. As mulheres iam aos médicos, até bem depois disso, iam ao psiquiatra pedir calmantes para deixar de ter desejo sexual. no contexto, o cara está no contexto ali. Não estou defendendo absolutamente. Só que a gente tem que olhar no contexto. O desejo da mulher era coisa, era doença. mas hoje, eu acho que tem outras formas de manipulação, não vou citar religiões, mas religiões que manipulam de outras formas, inclusive nós mulheres. Inclusive, principalmente. Principalmente, nós mulheres. Então, é bom que a igreja católica, eu acho que hoje, eu sou católica, não estou defendendo, mas eu até que acho que hoje a igreja católica tem uma posição mais feminista, de mais proteção, pode não ser uma coisa ainda concreta, do que muitas das outras religiões que se vê por aí. No contexto. O que é que a senhora acha, doutora? Eu acho que tudo é uma questão de tempo e de vontade. Então, os judeus que foram vítimas de genocídio na Segunda Guerra, hoje, acabam, inclusive, financiando outros conflitos, como se nada tivesse acontecido com eles. E a gente tem que lembrar que, ainda que hoje a igreja católica esteja mais, menos, maléfica, se matou muita bruxa queimada em cima do mal, e os maleficaram. Então, ninguém está em condição de entrar pela porta do céu se a gente lembrar. A gente tem que lembrar da história, tem que lembrar dos tempos e das vontades dos contextos da época. Sim, mas eu falo de que eu tenho sobre isso. a mulher necessita o círculo que nós temos hoje, na televisão, a manipulação impressionante de igrejas, a manipulação assim, com dinheiro, com exorcismo, na televisão. Eu tomo muito cuidado com a generalização, existe tudo isso que é verdadeiro. E uma das coisas que foi a matriz para o geral o Cine Debate foi exatamente para a gente desenvolver nas pessoas o direito de perceber a mesma coisa ao mesmo tempo e cada um respeitar a sua percepção. Então, por exemplo, nós estamos falando aqui na frente porque alguém tem que me falar, mas o que cada um percebeu é tão importante como cada um de nós percebeu. O que eu quero com isso? Que a gente desenvolva uma habilidade de resistir a todo tipo de manipulação de todo tipo de mídia. O cinema também é uma forma de manipulação. A gente se apaixona por um bandido num filme se o filme fosse contado de outra forma e te odiaria. E a gente pode odiar um cara muito onerso num filme porque ele é mostrado de uma forma assim. Também as formas diferentes, religiões, a mídia, etc. O que nós precisamos é desenvolver nossa habilidade de compreender mais antes de julgar ou julgar menos. Então, por exemplo, por isso que eu digo nós temos que olhar o filme dentro daquele contexto. Mas assim, e trazer para a nossa vida o que a gente pode aproveitar do que nós vimos. Então, por exemplo, o estupro, como a Evelyn trouxe, não é um problema daquela época. Ele é um problema daquela época, do passado e de hoje. E a gente precisa trabalhar para isso, para que a gente desenvolva a capacidade de se defender, de dar valor à sua percepção, o que todo mundo percebe tem valor igual e ter a oportunidade de debater e trocar ideias mesmo que nós discordemos. O fundamental é que a gente ouça o que o outro diz e pense sobre o que o outro diz. É diferente de esperar o outro acabar de falar e falar então, como estava pensando, ou seja, eu não ouvi. Então, esse é a questão do nosso sino-debate, que é o mote da criação dele e é o que eu acho que muitas pessoas aqui compartilham, meus debatedores, inclusive. Eu quero agradecer a presença de vocês todos, pedir uma salva de palmas aos seus ossos dois lá também. Obrigado.